Uma lagrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Contei estrelas no céu Fui ver o maio sol nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou E você voltou Entra por me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você Entre amor Eu continuo Eu continuo